Eu tenho seis exes morreram. Ela já enterrou seis. Agabou. Bate! Ela quer esquartejar. Mulher, mas vale a pena. Vai! Boitinho! E o John Vlogs, é bonzinho? É bonzinho? Eu tô aqui no poder. O poder é lá que não vem. Olá, minhas flores. Vocês vieram aqui pra ver essas musas lindas, né? Ó, tem mais vídeo com elas. Essa é a parte 2. Vai lá no canal, vê a parte 1. Depois volta aqui, porque tá babado. Meninas, esse quadro se chama Ex-Preguiça de Nicole. Acho que todas nós um dia já tivemos aquele namorado, aquele ex, que dá preguiça. Então, eu trouxe aqui o Ex-Preguiça e agora chegou a hora da gente se vingar desses ex que em algum momento não foram legais. Eu vou falar algumas frases e vocês vão se vingar do ex aqui no Ex-Preguiça. Então, aqui eu tenho bomba, aqui spray, caneta, batom. Vocês podem zoar, botar o ex no chinelo, botar eles no lugar deles. Bora começar. Ai, meu Deus! Ele já tá... Menina, e por falar em ex, essa aqui tá coendada. Essa aqui tá coendada. Tá coendadíssima, sem volume nenhum. Essa coendada vai ficar. Se ele não fosse ex, ele se tornaria hoje. Porque já foi pra praça, já tá na praça pública, nos jardins da colônia. Quem viveu de peru é natal, o peru tá mais barato. Vamos começar pela Vanessa. Ai, por favor. Vanessa, eu quero saber se você é daquelas que apaga a foto dos ex na rede social. É que eu nunca postei nada com ex, né? Porque eu não namorei muito. Na verdade, eu tive quase namoro só. Quase namoro. Mas não tinha foto com ele na rede social? Não tive foto nenhuma. Você não é daquela que assume? Não, é difícil o homem me assumir, que eles têm vergonha. Ah, difícil com uma mulher dessa, belíssima. É, agora... Com aqué na conta, cabelo natural, olho verde. Um olho natural. 600 anos! 750! 750! Ah... Quase 700. Agora eles vão querer, né? Dinheiro na conta. Se tá difícil pra você, imagina pra nós. Pois é. Mas, realmente, assim, até o momento, eu não tive, assim, um namorado que eu possa falar... Olha, esse foi meu namorado. Mas eu tive quase namorado. Eu arrumei lá no aplicativo... Mas se você tivesse um ex e arrumasse um namorado novo, você é daquela que apaga as fotos? Ah, eu apagaria, com certeza. Vergonha. Vergonha do meu passado. Eu sou pessoas que sentem vergonha. Eu não paguei na tatuagem dos ex aqui, mas tá tudo morto. Todo mundo morreu. Eita! Morreu, hein? A Tati enterrou seis. Eu nem sei o que ela tá fazendo essa brincadeira. Sério, amiga? Eu sei o seis ex, morreu... Ela já enterrou seis. Tô achando que foi você que mandou matar, a polícia não investigou direito. Não, mas eu não era nem famosa. Eu não sabia transar. Não era bonita, não. Mas se viesse conhecer o próximo ex... Mas tinha os contatinhos. Não era famosa, mas tinha os contatinhos pra... É. Mas já enterrou seis. Seis ex. Eita... Acho que ela pode sair da brincadeira e brincar na próxima. É a periquita mata-mata. Periquita mata-mata. Periquita mata-mata. Periquita mata-mata. Periquita mata-mata. Nazaré Tedesco. Opa! Eu enterrei seis. Mas os seis... Eu não fui mulher, eu fui amante. Bora, amiga. Bora se vingar desse ex. Então... Pode zoar. Eu tive um quase-ex, né? Que foi... Arranjei no aplicativo e foi lá em casa passar uma semana. Aí eu falei, olha, depois de uma semana, se a gente der certo, a gente vai namorar. Mas não deu certo, ele voltou no quinto dia com um chupão no pescoço. Aí você voltou pra correr. Eu botei pra correr. Você não aceita. Pega as suas coisas e vai embora aqui da minha casa agora. A gente combinou que ia ser fidelidade total. Claro, você pode comer um bolo inteiro na mesa, pra quê que vai comer migalha no chão? Bora, bora, bora. Você vai nem ser monogâmica? Eu sou monogâmica, eu sou conservadora. O que é monogâmica? Só faz com um? Só faz com um e não faz com um... Muitas palavras difíceis. É. Você é monogâmica também? Acho que eu sou. Não aceita vários. Só com um não, eu sou escorpião. Você não tem coragem de abrir? Não, não, abrir, eu me livre. É só geladeira. E um swing de vez em quando? Um homenagem? Troca de casais? Só no imaginário. Só no imaginário. Só no x*** que eu quero falar. Ele veio com um chupão no pescoço. Mas eu vou fazer aqui, tipo, como se ela chupou tanto que arrancou a jugular dele aqui e aí saiu aqui com a soja. Olha, até fundou aqui o negócio aqui. Eu só quero saber se tá dando de rosa aqui no meu cabelo. Ai! Vai, amiga, bota pra fora! Bota pra fora! Bota pra fora! Merda! Isso aí! Ai! Não aceita não! E a Jô, vou pegar aqui também, já derrobo também. Meu Deus, o rosto apresentador. Não! Não vou aceitar, toma! Ai, é doce! Não tô aqui pra lá! É isso aí, minha irmã! É isso mesmo. Agora eu tô... Ai, agora eu tô... Cuidado! Vamos ajudar ela! Volta pra mim! Volta pra mim! Volta pra mim! Volta pra mim! Não! Ajuda! Não mexo com a criança, não! Ele quer voltar pra mim! Ele quer voltar pra mim! Você foi fazer isso com a minha amiga! Foi trair ela, seu safado! Sai! Pinto pequeno! Até que o pinto era bem, viu? A gente que tem prótese, a gente sente! Ai, eu não vi, né? S&S! Só saco! Ela falou que o pinto era bom, mas eu não vi, né? Na cara também! Não é só pra deixar, não é pra matar, não! Ai, mulher, se eu pudesse... Mas até que eu voltaria com ele! Se eu pudesse, ela ia fazer igual a Tati! Com esse a gente não mata, a gente faz sofrer! A Tati ia matar todos! Mas aí não sofre! Tem que deixar vivo pra sofrer! Não, mas até que eu achei... Eu sou da linha da tortura! Até que eu achei ele de volta no aplicativo, ele deu match comigo e tudo. Eu até voltaria só pra dar um remember, assim, só... Mas não namoraria! Mas é aquilo que a Tati fala! A Tati fala, homem é pra sentar! Então eu só sentaria! Mas aí você já sentou, já foi! Vocês querem amar, você quiser! Você amou! Eu só mamei, eu não sentei. Eu deixei porque eu falei assim... Ah, eu só vou sentar se for... Pra consolidar o namoro, porque eu sou o evangé... É... Evangé! Eu sou o evangé! Eu ia falar assim, ó... É meu presente de consolidação de namoro... Eu posso ir embora agora? Próxima, próxima! Mas eu só mamei! Bora pra dar a Tati! No próximo Brincadeira eu brinco! Pode ser! O quadro A Espreguiça, que foi o mais babado de todos... Ali eu realmente, eu acho que até exagerei um pouco, né? Que eu esbagacei o menino. Tô até pensando em comprar um manequim ou algum boneco pra eu socar. Eu quero entender o que ela tá fazendo essa brincadeira. Ela já matou seis! Já matou seis, meu amor! Para de culpabilizar ela! A Tati enterrou seis! Ela já enterrou seis! Ela já enterrou seis! A Tati vai matar todos! Mas a Tati matou! Mas ela mesma disse que contou a história pra gente! Fala aí, Nick! Tati, eu quero saber se você já traiu ou foi traída... E se dá pra perdoar a traição? Então, nesses seis que elas estão falando que eu matei... Elas não! Parece que é a proposição do cara! Na verdade, eu sempre fui amante, né? Hoje eu tenho um pra mim. Assim, nunca fiquei sabendo que fui traída, não. Olha, amante! Mas tem que passar, né, Nicole? Tem que passar pra saber. Mas eu tenho pessoas que já foram declaradas. Então, assim, o que eu posso fazer por você? Hoje eu tenho marido, casado há 23 anos. Muitas pessoas não sabem. Eu postei agora na minha série do marido em novembro. O mundo ficou um pouco chocado, mas eu posto só ele uma vez no ano, que eu não vou carregando pra banquete. Se fosse hoje o seu atual, que você não é amante, se ele te traísse, você acha que você aceitaria? Ah, eu não sei. Eu acho que não. Mas tem que passar, né? É muito fácil falar. Entendeu? Porque quem vive de peru é natal. Já botou o tetetive, né? O pernil tá mais barato. Não. Não quero saber. Quem vive de peru é natal? Isso. O pernil tá mais barato. Olha! Quem vive de peru é natal. O pernil tá mais barato. O pernil tá mais barato. E esse aqui só tem saco, ó. Olha aí. Olha aí, já corta a roupa. Entendeu? Só tem saco. Cuidado que isso aí é ácido, né, amiga? Derrete tudo. Nossa, eu vou sair com o meu cabelo verde, rosa daqui. E até verde. Nossa, ela já vai por baixo. Se chegar sem nada, já viu, né? Olha... Seu otário. Saiba nem foder. Eita, tacanei. Vamos, também juntava batendo. Maravilhosa. Pra esquartejar, não. Ela quer esquartejar. Mulher, mas vale a pena. Vai esquartejar. Vai esquartejar. Vai. Vou pegar a fufaca. Acho que vai quebrar. Meu Deus! Ela quer esquartejar. Vai. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Quebra o meu. Aqui já deu uma coisa que nunca mais vai. Tem mulheres famosas que sofrem muito e ninguém sabe. Eu não sou dessas, mas muitas querem mostrar, não só na mídia e na internet, porque elas são pica. A gente não somos. A gente somos mulheres igual todas elas. Cada um patamar diferente. Uma sucessão de vida diferente. Tem muitas mulheres famosas sofrendo e ninguém diz nada. E anônima muito mais. Então esse quadro foi muito maravilhoso. Já fui logo no saco pra acabar com tudo. Chegou a hora da Poca. A Poca que tá casadíssima. Pra você aí que tá nesse momento maravilhoso com o Ronan. Príncipe, um beijo. Que você é tudo. Ele é tudo. Ser amigo de ex pode? Pode. Dependendo. Ainda mais quando você tem filho ou alguma coisa. Ah, não. Depende. Por exemplo. Eu acho que assim, existindo respeito, pode tudo. Sabe? Acho que respeito é a base do relacionamento. Algum ex, assim, seu que tinha muito contato com o ex? Ah, sim. Algum ex meu que era amigo das mães dos filhos. É, mas de segunda intenção. É, entendeu? Nem todo mundo é igual. Mas, na minha experiência, pra mim mantinha ali as mães dos filhos e tudo mais. Ali a hora que quisesse pá, ia lá e pá. Entendeu? Pra diminuir a pensão, né? Eu sei. É isso aí. É isso aí. Esse ferrado vem bolsa família. É isso aí. Eu vou junto. Vamos, irmã. Amiga. O que você faz com o ex que mantém contato com o ex? Bora que eu vou te ajudar. Agora também vou começar por aqui. Isso aqui é um ácido. É um ácido. É ácido? Me ajuda. Já torno. Ó, o que você faz com o ex da sua amiga que engravida outra mulher estando com ela? O que que tu faz? Nossa senhora. O que que tu faz? Eu esquartejo. Então vamos esquartejar ele. Corta o pinto. Eu tive já uma vivência assim com uma pessoa, só que ela é muito conhecida. Aí eu não posso soltar os nomes. Não posso falar o nome. Mas ela botava peito na sobrinha, botou a sobrinha pra estudar e quando viu a sobrinha estava com o marido dela. Então beijo pra minha amiga. Eu não entendi muito bem. Fica mais que isso. Tá tudo bem. Mas é um mundo cruel. É amor. Se eu ia aqui fazer uma ruaça, mas eu pensei bem. Eu fui sábia. Mulher sábia, ela edifica o lar. A pessoa vê que você deu a volta por cima. Tá feliz. Tá feliz. Realizada. Com alguém que respeita. Respeita, que te ama. Que valoriza, né? Isso pra mim é a melhor vingança de todas. Eu poderia? É o sucesso. O sucesso, a felicidade. Boa, boa. Mulheres empoderadas. Respondem com sucesso. Aí, ó. A resposta. A nossa resenha é muito boa, né? Sempre vão estar com as meninas. São mulheres que eu admiro muito. Mas também foi uma forma da gente se expressar, da gente soltar ali alguns sentimentos. Temos muitas histórias pra contar. Dessas vivências, a gente acaba ali que liberando essas emoções. Então, eu adorei o quadro. Deixaram a pesada pra Valesca. Amiga, se seu ex fosse um animal, Valesca, qual animal ele seria? Então, assim, é muito difícil falar porque a gente gosta dos bichos, dos animais, tudo. Mas acho que eles seriam um cavalo. Que isso? Cavalo da coice. Ah, da coice? É sobre coice de quê? De vivência, de porra, de dia a dia. Coice, não é isso? Eu acho que coice no dia a dia, ele leva à depressão. Exatamente. Ele desmotiva a mulher a trabalhar. É o que, assim, eu sei que é uma brincadeira, né? Que a gente tá brincando aqui e tá falando sério ao mesmo tempo. Muitas já viveram de trabalhar anos e anos e ser companheira de um homem. E aí, quando se mistura tudo junto ali, que você trabalha, aí vem um julgamento. Porque confiou, mas era... Por quê? Ali, eles mexem com o nosso psicológico. A gente ama, a gente acha que vai ter um parceiro pro resto da vida e a gente não tem. E aí, quando a gente para pra ver tudo e as pessoas tentam falar, mas a gente não enxerga. A gente não quer enxergar. Nem todo mundo. Mas cada um tem a sua história. A maioria quer viver. Só aprende que entra na cara. Quer viver a loquinha. Por isso que hoje eu faço a tática quebra-barrá. Comer pra sentar e não quero amar. Já tem quase sete anos. Exatamente. Então pode ser um trauma. Pode ser um trauma de tudo que eu vivi na minha vida. De trabalhar, confiar e entender a pessoa. Hoje, se você pudesse dar um conselho para as mulheres que trabalham com os maridos, qual o conselho que você daria pra elas? Quer trabalhar? Trabalho, entendeu? Não vou falar assim que todo homem é filha da... Não vou generalizar. Claro que não. Entendeu? Mas 80% é filha da... De quanto a 20%... 95%. Não, acho que tem. Entendeu? Mas é isso. Acho que é abrir o olho e ser feliz. E o John Bloggs é bonzinho, é o John Bloggs. Eeeeee! Não quero notícia. Opa, Lapina! Opa, Lapina! A questão é o seguinte. Ela é bem, viu? A questão é o seguinte. Eu vivo a minha vida. Eu vivo o momento. Tá certo, é solteira. Sabe? Eu tô solteira. Então eu vivo, eu gosto de viver, eu me divirto, pago minhas contas e ninguém tem nada a ver com isso. Então eu beijo, faço e me divirto com quem eu quiser. Entendeu? Tá arrasado. E não temos satisfação pra ninguém, pago minhas contas. Agora vai, irmão. Então, pra esses homens aí, entendeu? Que mexem com o nosso psicológico, que tentam... Roubam o nosso dinheiro. Roubam o nosso dinheiro. Que quer acabar com a nossa vida, que a gente tá achando que tá ganhando muito, tá ganhando um salário mínimo. Entendeu? É isso, ó. Eita! Ai, foco! Ai, foco! Não acho que ali que a gente tava brincando, né? De falar dos boys, de falar das coisas. É sempre importante a gente levar e influenciar o que nós passamos pra outras mulheres, pra não deixar com que elas passem e alertar, entendeu? Sobre o que é a vida. Não que todo mundo vai passar pelo que um dia, como a gente falou ali, pelo que a gente passou. Mas tipo assim, ops, vamos ver, vamos ser felizes, vamos amar, mas tipo assim, fiquem ligadas. Eeeeeee! Eeeeeee! Não vai orar, não vai! Homem é pra sentar, vocês querem amar! Homem é pra sentar, vocês querem amar! Por isso que sobe! Coloque uma galetinha pra gente aqui, ó! É por isso que sobe! A lingosta tá dada, querida. Bora pra próxima brincadeira. Meninas, a brincadeira agora é o seguinte. Uma palavra, um gesto. Como vai funcionar? Nessa caixa eu tenho quatro frases que tem a ver com a carreira de vocês, tá? Então vocês vão tirar e vocês vão poder falar uma palavra que não tem a ver com a frase e fazer um gesto. Eu vou dar um exemplo, ó. Música. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. É sua vez, amiga. Ó, não posso ver, a gente não pode ver a palavra, né? Como é que eu vou fazer isso? Ah, se vira, gata. Mona. Tenta qualquer coisa. Mona. Vamos lá, Mona. Mona é a palavra? A Mona é pra ter VL. Vai, Sergi, vai na canha, vai na canha! Não sei na música. Louca. Debochada. Deboche. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. É... Mona. Mona. Tá louca? Eita, já usou duas. Barraqueira? Barraqueira? Tem alguma a ver com o barraco? Se prepara, Mona, que a gente tá na pista! Sem neurose! Vai fazendo, vai pensando no que fazer a música atrás pra você. Não vai ganhar ponto. Ana, quem tem ganho é você, não sou eu. Ai, já deu 30 segundos, a gente não adivinhou. Vai! Eu vou pro baile. Procurar o meu negão. Vou subir no ponto, autônomosão. Sou cachorro na mente, vai de quando passar. Agora eu sou solteira e vai ser... Agora eu sou cachorra, ninguém vai me segurar. DJ Aumento. Sou cachorro. Vai jogar toalha, desiste. Vai, Mona. Se prepara, Mona, quieta, tita na pista! De barra, caprota, não a machu... Não é essa? Eita! Eita! Na verdade, ser uma música, eu nem se gosto. Mona, se for minha, eu vou ficar bolada, eu vou ficar desdentando a minha música. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Se for minha... Você sabe qual é? Tá se achando, tá metendo o leu. Aí, ó. Minha música, eu falei. Tá se achando, tá metendo o leu. Tá doidora. Nem você falou. Essa aqui, nossa amizade era relevante. Qual é? Qual é? Todo se achando, tá metendo o leu. Ah, daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro. É, mas eu não tava lembrando, é isso. Então tá bom, pô. Irrelevante pra você, né? Então tá bom. Amizade vai além da música. Entendi. Então tá. Se cair qualquer uma aqui é mais pro seu poder. Eu sou ruim. Eu falei, eu sou ruim. Diva que você quer cumprir, eu vou fingir que eu não conheço. Aí você vai fazer assim. Calma, calma, calma. Calma, olha a briga, olha a briga. Vai, 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 pega, pega. Amiga, foca. Desculpa. É, eu não entendi. Não posso mostrar pra cá. Ó, uma palavra que não esteja na busca. Ó, vou falar só uma palavra. Atentas? Sim. Tá atenta, né, Tati? Atenta. Vamos lá, eu vou falar. Coreto. Pra balançar o seu coreto, pra você de mim lembrar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta explicar. Vou juntar na minha fera, eu boto o bicho pra quebrar. Muito bom! Lembrei! É porque eu não sei fazer, gata. Bora aí. Eu gosto dessas brincadeiras que envolvem a música. Meus amigos falam que eu sou uma plataforma de streaming. Conheço de A a Z, conheço muitas músicas. Ainda mais quando eram das meninas ali, que estavam ali. Conheço todas as... como é que fala? As playlists delas. Conheço tudo. Me diverti muito. Sim, sim. Vai, irmã. Vai, irmã. Se for música minha, representa. Não faz igual a Valesca Fernanda. Não, mas eu só quero representar, porque eu não sou boa, entendeu? A Valesca me tirou pra nada. É isso. Jesus Cristo. Jesus! Calma. Calma. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus! Eu amo Jesus. Bota na boca, bota na cara, faça o que quiser. Bota na boca. Poderosa. Gostosa. Meu Deus, qual música que tem Jesus Cristo? Gente, Jesus Cristo tem nada a ver. Eu tenho que dar uma dica pra vocês. Não, mentira. Para com isso. Qual trecho? Não, amiga. Que isso? Jesus! E bota tudo! Jesus! Jesus! Até... Meu Deus. Isso aí é culto? É culto? Eu. Eu. Vocês. Nós. Mulheres. Poderosas. Guerreiras. Guerreiras. Poderosas? É... Vai, muda aí. É, tem que dar outra palavra. Vai, fala outra coisa. Sem ser Jesus. Porra, ela falou qualquer coisa. Foge, foge, Superman. Primeira palavra tá certa. E esse aqui é o quê? Foge, foge, maravilha. Foge, foge, Superman. Tipo Mulher Maravilha? Poder. Poder. Poder de Jesus. Prepara. Prepara. Que agora é hora do Sou das Poderosas. Não é. Mas minha gente, ela não tá aqui. Posso falar? Deixa eu ver, amiga. Pode falar de quem? Não, de quem é a música, dá dica. Pode dar essa dica? Pode. Cara, eu achei que era da Valesca, mas como veio uma música... Pode ser. Maipuss é o Poder. Não, não tem Jesus, não é? Eu não tô querendo falar de Jesus, não. Amiga, assim, ó. Você é Maipuss, é Maipuss. Não é Maipuss. Prática, eu tô passando. O que mais? Mulher do Poder. Por favor. Obrigada, gente. É isso, pô. Mulheres, eu tô aqui no Poder. Poder, elas não vêem. Mulher do Poder. É minha música, gente. Falou bastante. Valeu. É que eu vim depois, galera. Eu vim depois, a geração seguinte. Ai, eu cheguei agora. Não é porque ela chegou agora. Ela é maravilhosa, talentosa. Gente, para com isso. Quem chegou agora, quem chegou antes. É talento, movimentando nossa cultura. Mas cadê que saia a Pocah o nome da música? Deixei falhas. Mas eu bebi o suco da confusão. Agora, Vanejo. É você que sabe do mundo sobre funk. Gente, eu escuto jazz, gente. Que eu tô luto. Você é muito fina, né, irmã? Na hora de jupar. Na hora de jupar. Eu ia falar isso agora. Eu escuto tudo na minha casa. Tudo na minha mente. Não, não. Eu não escuto. Não, irmã, você tem que falar. A irmã tá a bandeira do funk. Vocês podem ouvir a gente, mas eu não escuto. Ela adora ouvir ela. Esse aqui. Não gosto, eu não minto. Nem gosto de me ver na televisão. Eu posso estar em casa, não boto no Serginho pra me ver. Apenção, menina. Acho que eu vou começar. Por favor. O que é isso? Ai! Será que é essa? Eu vou pro baile de sainha, cara. Eu vou pro baile de sainha, exatamente. Eu vou pro baile de sainha, essa mesmo. Olha, rapidinho. Arrasei. Claro, mostrei minhas pernas bem torneadas. Arrasei, eu ganhei. Tem palavras. Ganhei o carro, zero quilômetro. Você ganhou. Ganhou três litros de leite da Camila Queiroz. Olha as duas caixas de óculos. Eu vou levar também. E a Anitta. Eu também quero um pouco da Anitta. Tem também um leitinho da Anitta. Dois da Camila e um da Anitta. Dois da Anitta. Pode ser dois de sainha. Ah, maravilha. Vai ter que tirar esse leite pra mim também. Eu ganhei também. Daqui a pouco vai ser você a próxima vaquinha lá. Eu quero. Mas é só os peitinhos doendo em casa. Só a minha intenção. Vou falar, a Nicole tá pensando em mim. Coloquei a minha saia, coloquei curtinha, fiz a dancinha. Já barbarizei. Todo mundo já catou na hora a música qual era. Eu sou boa. Tô muito feliz de ser a grande vitoriosa. Muito obrigada. Pouca, você que já fez feat com a Pabllo. Que arrasa. Que é sempre muito querida por todas nós do meio. Eu queria saber com quantos anos começou que você falou assim. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra música. A música mexe com a minha alma. Eu comecei a cantar com 15 anos. Fazendo cover, na verdade, de RBD e de Puskets Dolls. Não deu muito. Não deu muito. Foi no show da RBD, que eu vi você bem com a sainha gravatinha toda, rebeldezinha. Realizei um sonho, né? Que era no show deles. E aí, não fui muito bem sucedida nos covers. Não pode ter dado, mas agregou, entendeu? Pra hoje, entendeu? Pra começar ali a sua vida. Tá, pra eu dar o primeiro passo, tudo bem. Foi bom pra eu dar o primeiro passo. Tá, tá. Quando eu me senti realmente... O sentimento de pertencimento, ele veio no funk. Quando eu gravei a primeira música, que era Sento Rebolando Chamando... Você não me quer? Eu sento rebolando, chamando o seu nome. Sento, sento rebolando. Pra sair que a foca rota tem que ser sujo. Ai, desculpa. Essa foi a minha primeira música. E foi numa brincadeira. E quando eu fui ver, eu já tava fazendo show em tudo quanto era lugar. Até então, a gente achava que era uma grande brincadeira. Você é novinha, você tá ali curtindo, viajando, não sei o quê. De repente, começa a virar seu ganha-pão. É, quando você vê que aquilo tá mudando não só a sua vida, mas da sua família, das pessoas que estão trabalhando com você. Realmente, isso aqui pode me trazer uma nova perspectiva de vida. Então, eu preciso trazer o quê? Um profissionalismo. Buscar aperfeiçoar o que eu tô fazendo. E uma coisa, só uma coisa que eu vou falar da Pocah, que quando eu lembro, ela engravidou, ela cantava e a Toya nasceu. E a Pocah ficava assim de encontrar com ela, com a mãe dela, pelos suportos da vida. Encontrava com ela várias vezes, com a mãe dela e ela lá, trabalhando, e a Toya aqui, ó. Tati, por falar em família desse laço, a Tati também teve um momento da vida dela que eu falo. Deixou de ser Fortaleza e ela se entregou pra tristeza. Foi na perda do Yuri, que tinha 19 anos. Hoje, o Yuri deixou a Pérola. Tati é a avó também. Três netos. Ai, Deus! Como começou? Eu sei que a sua carreira também começou com 12 anos, né? É, na verdade, quando eu fui pro Mundo, foi com 17, né? Hoje eu tô com 44. Então, estamos aí caminhando pra 27 anos de carreira e funk é tudo pra mim. Eu brigo sim pelas pessoas que usam funk e depois falam quando é mais funkeira. Isso aí eu vou gritar, vou brigar sempre. Porque as pessoas têm direito de cantar o que elas quiserem, trilhar a carreira que elas quiserem. Mas não pode renegar o funk que deu tudo de bom e hoje é Não, não sou funkeira. Não, não, não canto funk, porra. Então vem no nosso movimento, se aproveita e depois... Onde fica nosso movimento, né? É sobre isso. E depois tentam sair do funk pra tentar pop, enfim, o que for. E depois voltam pra ele porque sabem que é o que dá certo, entendeu? Claro. Pode rodar o mundo, mas quem valoriza é o Brasil. Quero saber quem sai daqui pra ganhar mais do que ganha aqui, ó. Me conte. É tipo o som de preto e de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eita! Gente, quero agradecer a presença de vocês. Ai, Cidinha! Ai, Cidinha, eu amei. Agora a gente pode ir pra piscina tomar uns bons drinks. A gente tem pronta justicente. Amei vocês no Colônia Baus. Sem câmera, sem... Todo mundo vai embora, né? Não de ligar de câmera, gente. Nos melhores momentos é a busca de ligar. Deixa uma ligadinha no salgadinho. Olha, vocês são mansas. O que for pra mandar, manda. O que for pra executar, executa. Ai, por vocês, eu tô executada. Ai... Bom dia! Ai, eu tô executada no Colônia Baus. Gente, mas tá quente! Tá quente o céu, tá quente o céu! Ai, mulher! Vai ter hemorróida, vai ter hemorróida. Quem não tiver hemorróida vai ficar, hein? Socorro! Socorro! Sua bunda pesou a Nicki! Quem não tiver hemorróida vai ficar, hein? Cidinha, aguenta! Cidinha, aguenta! Cidinha, aguenta! Cidinha, aguenta! Olha, como eu virei, show quentíssimo. O som tá... Beijo, pessoal! Cidinha, aguenta! Sozinho! Obrigada pelo chão, por você que fica! Obrigada! 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 Minhas Flores, esse foi o Colônia Baus Verão Multishow. E olha, eu preciso muito que vocês comentem. Eu amo ver os comentários de vocês. Toque o sininho, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever. Porque lá no canal tem vários episódios comigo. Ó, um beijo! Nossa, quantos games! E esse joguinho chama Verdade ou Mentira. Acho que ele bebe café, porque alguma coisa tem que sobrar pra ele beber. Paracumbiás, que não é aqui no Brasil. Eu tenho medo de comer camarão e desenvolver uma alergia e morrer. Isso aqui é um reality? Não. Qual é a música? Amário, amário. Amário, amário, amário. Fio, fo... Ô, Nicola, não quer botar sua bunda aqui na frente só pra levantar e reparar minhas partes íntimas? Que isso, Nicola? Que isso, garoto? Naquele momento eu repensei o nível da televisão brasileira. Tchau. Obrigado.